Oi gente, a paz de Deus e tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu venho falar um pouquinho sobre a carta, né, a carteira de habilitação. É, porque eu sei que tem muita gente que tem dúvida, né, de como é feito, cada etapa, tá? Então vou estar falando aí pra vocês. É, eu não terminei ainda de tirar, mas é bom já eu ir falando pra vocês pra depois eu não me baralhar muito, tá? E depois, quando eu terminar, meu Deus, minha cadeira tá fazendo muito barulho, mas assim, depois quando eu terminar mesmo de tirar a minha carta, aí eu venho e falo pra vocês como foi toda a experiência, como foi tudo assim junto, como eu me senti e tudo mais, né? Mas por enquanto eu vou falando das etapas que eu estou concluindo, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Pra começar, primeiro você tem que fazer alguns exames, tá? Primeiro, de tudo, tem que ter 18 anos, tá? No mínimo. E depois você é encaminhado pra fazer alguns exames, tá? O primeiro seria o exame médico e depois o outro o exame psicotécnico. Isso cai em prova também, a gente aprendeu sobre isso. Primeiro deve ser feito o exame médico e depois o psicotécnico, tá? Só que no meu caso foi ao contrário, eu acabei fazendo o psicotécnico primeiro pra depois fazer o exame médico, tá? Mas, assim, não interferiu em nada, tá bom? Então eu fiz primeiro o psicotécnico, que você passa com uma psicóloga, tá? Você faz alguns testes com ela pra ver a ansiedade, pra ver tudo essas coisas, sabe? Se você tem o mínimo que é preciso, né? Pra dirigir. O autocontrole também. E, primeiro de tudo, na verdade, na verdade, você vai no Ciretran. E no Ciretran você colhida suas digitais, é tirada foto sua. Eles pedem pra você escrever o que eles te mandam. Então eles vão falando pra você, você tem que escrever pra saber se você é alfabetizado ou não. Até porque como você vai dirigir se você não sabe ler placas, né? Então é isso que eles pedem lá. E aí eles marcam pra você o exame. Que no caso é o psicotécnico e o exame médico. E assim, gente, depois que você passa no exame psicotécnico e no médico, ó, no psicotécnico você tem alguns testes a serem feitos, tá? Então você tem tempo pra fazer esse teste. São testes, assim, básicos, tá? Mas você tem que controlar muito a sua ansiedade. Se você é uma pessoa muito ansiosa, isso vai te atrapalhar. Então você tem que dar uma controlada. Vai fazendo alguns testes em casa. Eu fiz um outro vídeo falando quais testes que caíram pra mim, tá? Então vai lá no meu outro vídeo que eu falei isso. Procura aí no canal. E quando vocês acharem, façam esses testes pra vocês irem já preparados. Não estou falando que vai ser esse teste que vai cair pra você. Não, mas só de você fazer ali, colocar o cronômetro certinho e ir fazendo, já é um grande avanço pra você controlar a sua ansiedade, tá? E tenta, assim, fazer em menos tempo possível pra ver como você se sai. Até porque você vai estar num ambiente diferente e você já vai estar nervoso porque você tem o risco de passar ou não passar, tá? E depois o exame médico foi, assim, simples. Eles fizeram apenas o exame de vista, tá? Então foi muito tranquilo. Também contei isso em detalhes no outro vídeo, tá? Mas falando agora dessa reta, né? Que é, digamos, a reta final, vai? Vamos deixar assim, entre aspas. Bem entre aspas. Mas, assim, eu fui pra fazer CFC. São duas semanas de CFC. São dez dias. Pra mim foram dez dias porque eu fiz durante a manhã. Então eu entrava sete e dez e saía só onze e vinte. E, assim, eu achei muito, assim, maravilhoso. Muito bom. Eu gostei muito mesmo. Assim, gente, eu não tenho palavras pra dizer o quanto eu gostei de estudar. Sério. Porque é uma coisa que... Ah, eu já queria. É uma coisa que você quer, sabe? Quando é uma coisa que você quer, você estuda com vontade, né? E, assim, foi maravilhoso. Maravilhoso. Eu gostei bastante. Tirar as dúvidas. Aprender muita coisa. Nossa, tudo foi entrando na minha mente que eu falei, meu Deus, será que eu tenho armazenamento suficiente para isso? Não sei. Mas, assim, é muito, muito gostoso. E eu vou deixar aqui foto de dois aplicativos, tá? Que são maravilhosos. Se você está nessa etapa de ir fazendo CFC ou se você pretende fazer, pega e entra nesses aplicativos. Esses dois aplicativos são dissimulados. Então, eles são maravilhosos. A primeira vez que eu fiz foi, acho que na segunda-feira, no dia 23. Eu tinha ido na autoescola uma vez só. Então, foi o primeiro dia da autoescola. E aí, eu decidi baixar esses aplicativos e fazer em casa para ver como que eu me saía. Mesmo não tendo aprendido tudo. Então, eu cheguei em casa, fiz, eu acertei 21 questões, tá? O mínimo para passar é 21. Então, assim, no caso, eu já teria passado. Mas, caía bastante coisa de mecânica, legislação. Então, coisas que, às vezes, a gente não conhece, tá? E mecânica mesmo. Gente, pelo amor de Deus, o quê? Mas, assim, eu fiz, acertei 21. Achei tranquilo, até. Depois, eu fiz uma outra vez, acertei 23. Depois, eu fiz uma outra vez, acertei 25. Uma outra vez, 25 também. E na autoescola, eles deram alguns simulados por matérias, né? Por matérias. Foi um simulado de legislação. Outro simulado de... Bom, de legislação foi 30 questões. Eram 30 questões. A gente tinha que acertar, no mínimo, 25 que a professora pediu. Eu acertei 25. Aí, depois, a gente fez um que era de placas. Eram 35... 35? 35 questões. Eu acertei 33. Aí, depois, a gente fez um outro, que foi de mecânica. Eu acertei 30. Aí, não lembro, gente. Eu sei que teve um que eu gabaritei. Teve vários testes que eu fiz, tá? E eu vou continuar fazendo testes, assim, pelos aplicativos que eu mostrei aí, tá? Mas, assim, a gente ganhou aqui um livrinho, tá? A gente ganhou uma postilhinha pra gente conseguir seguir, né? E aqui, na primeira, a gente tá falando sobre legislação de trânsito. Então, fala sobre as leis, fala sobre as placas, sobre alguns objetos que você encontra, assim, na pista, sobre o que fazer e o que não fazer, tá? Aí, depois, a gente tem direção defensiva. A direção defensiva, gente, é muito, muito fácil. A direção defensiva foi uma coisa que eu acertei 30 de 30, assim, na prova. E é uma coisa, assim, muito baba. É mais você saber lógica, mais questão de lógica mesmo. Ah, e o que você faria se tal coisa acontecesse? Você vai pelo que seria mais seguro, então... Até porque é direção defensiva, tá? A direção defensiva não significa eu me defender, tá? Significa eu defender eu e a todos que estão em volta, tá bom? Então, eu agir com segurança pra mim e pras outras pessoas pra não causar acidente pra ninguém, tá? Aí, depois, a gente teve primeiros socorros, meio ambiente. Tivemos também mecânica básica. Gente, mecânica básica. Falei, gente, eu não tô entendendo nada. Não, não tô entendendo nada. Aí, eu resolvi fazer um simulado de mecânica básica. Eu acertei, acho que 79% da prova. Por aí, gente. Eu não lembro quantas questões tinha. Acho que tinha 64. Alguma coisa assim. Eu sei que eu acertei 51. Então, até que fui bem. Embora eu não entendi nada, mas fui bem. Mas, assim, tem coisa que você entende, tem coisa que você não entende. Isso é normal. É só você ir depois lendo em casa, estudando, que tá tudo certo. Então, foram isso as coisas que foram passadas pra gente. Meio ambiente é mais a questão de poluição sonora, poluição nos mares, na água, né, no caso. Nas vias, essas coisas assim. Primeiros socorros foi bastante coisa também, que a gente aprendeu. Muita coisa bem interessante, que eu gostei bastante de aprender. A gente não fez, assim, é... Ai, ah, vem falando de tal, vamos tentar fazer aqui massagem cardíaca. Não, gente, não foi assim, tá? É mais falando o que fazer quando você vê um acidente, tá bom? O que é muito importante fazer. Então, assim, mesmo que você não dirige, mesmo que você não tenha vontade de tirar carta, nem nada, mas procura saber sobre isso, tá? O que fazer quando você vê algum acidente. Porque isso é muito importante, gente. Muito importante mesmo. Tinha coisas lá que eu realmente não sabia. Por exemplo, distância pra você colocar o triângulo. Sabe aquele triângulo que vem no carro? Acho que vem no carro, né? Enfim. Que seria pra sinalização. Então, aquele triângulo, ele fala quanto que você tem que dar de espaço do acidente. Isso é, tudo vai da quilometragem que está na pista. Então, vamos supor, se você tem uma pista que está 80 km por hora, você vai dar 80 longos passos, tá? Passos, assim, bem espaçados mesmo. E aí, você vai colocar o triângulo. Se por acaso... Ai, se você conseguir também galhos, assim, pela pista, conseguir galho aqui, alguma coisa que chame a atenção, também vai colocando na pista, tá bom? E outra coisa, se você por acaso, ai, tem uma curva nessa pista, para a sua contagem, espera, tipo, anda a curva toda, e depois você continua, ou melhor, começa do zero a sua contagem, tá? Então, tem que ser bem antes pra as pessoas conseguirem ver que tem alguma coisa acontecendo ali naquela via, tá? Então, é muito importante isso. Pra você que não sabe o primeiro socorro, não sabe o que fazer quando você vê um acidente, procura saber, gente. Procura saber que é muito importante. Outra coisa que a gente aprendeu foi que a gente não deve ficar ali do lado... É uma coisa, assim, lógica, né? Mas que muita gente perdeu a noção por conta de ter o celular em mãos. Que é você ficar filmando o acidente. Então, assim, é uma coisa lógica. É uma coisa que não é pra acontecer. Tudo bem que a gente acaba filmando pra... Ai, vamos anunciar o que tá acontecendo nessa avenida, nessa pista, nessa via. Mas, assim, gente, não façam isso. E ela até contou, a professora contou pra gente de um caso que a pessoa tava ali dentro, acabou vindo a óbito, tá? Porque a pessoa tava dentro do caminhão e ela tava lá já há muito, muito tempo e ninguém chamou socorro. Tava todo mundo ali em volta gravando, mas ninguém chamou um socorro. Então, assim, gente, é muito importante, tá? Muito importante que vocês saibam dessas coisas. Que, assim, é uma coisa óbvia, né? É uma coisa lógica, mas que muita gente perdeu a noção a partir do momento que tem o celular em mãos, tá? E, assim, gente, é muito tranquilo, tá? Bem tranquilo. Eu não achei nada, assim, muito difícil. Tem muita coisa que a gente aprende já vendo, tá? Aprendi bastante placas novas que eu não conhecia por não ter aqui na cidade, né? Também tem muitas placas que a gente não vê. Mas, assim, aprendi bastante coisa interessante. Gostei bastante. Eu não vou vir aqui pra ensinar vocês as coisas, não, porque vocês têm que aprender conforme a professora ensinar vocês. Eu não sou professora disso, então não tem como eu vir aqui e falar olha, você vai fazer isso, 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 tá, fulano? Não tem como fazer isso. Mas tem como eu falar como foi, como eu achei. E eu achei super tranquilo. Eu gostei bastante, tá? O Kaique, acho que tá aspirando o quarto dele por isso esse barulho. Eu gostei bastante. Gente, então quem tiver, assim, à vontade e tiver com medo, gente, vai. Porque é maravilhoso. Muito bom. Eu adorei aprender as coisas. E não vejo a hora de fazer o exame. Eu ainda tenho que fazer o exame teórico pra depois eu ir pras aulas práticas, tá? E depois o exame prático, lógico. Mas, assim, o exame, eu não sei quando eu vou fazer porque como tá em época de pandemia muita coisa tá acontecendo, né? Então eu não sei ainda quando que eu vou fazer. Mas quando eu fizer, eu venho aqui e conto pra vocês como foi, tá? Eu levei também lá um... Aliás, eu levei, né? Eu levei um caderno pra eu anotar as coisas que a professora fosse passando. Então eu anotei tudo que ela anotou lá na lousa. Eu fui anotando, ó. Então eu anotei tudo que eu podia. Pra estudo, né, gente? Porque, pelo amor de Deus. E aqui eu tenho os gabaritos do simulado que eu fiz, tá? Mas eu não vou lembrar porque eu só tenho gabarito. Não tenho, tipo, ai, esse aqui foi de tal. Não tenho. Mas, ó, no primeiro, 25 de 30. No segundo, 33 de 35. No terceiro, 30 de 30. Esse aqui eu acho que era de direção defensiva. Esse daqui, 26 de 30. Que eu acho que esse aqui foi mecânica, não sei. Esse, 29 de 30. E esse aqui, 24 de 30. Eu acho que esse daqui, na verdade, foi o primeiro, não. Não, esse aqui foi o último que eu fiz. 24 de 30. Mas que foi bem difícil. Ela passou um simulado que era geral. Então, foi um simulado com todas as matérias que a gente estudou. E, assim, foi muito difícil. O meu simulado estava muito difícil, gente. Vocês não têm ideia. Muito mesmo. Porque caiu muita legislação. Então, é uma coisa que eu já sei que eu tenho que estudar mais. Que é legislação. Caiu bastante coisa também de mecânica básica. Mas, assim, mecânica básica eu fui... Nossa, não errei. Não errei nenhuma. O que eu errei mesmo foi a questão de legislação. Porque pergunta muito, tal infração é grave, média, leve, gravíssima. E aí, tem coisa que a gente não consegue decorar. A gente não sabe de tudo, né? Então, acabei errando por conta disso. Mas, achei super tranquilo, né? E é isso, gente. Vim aqui pra falar pra vocês que é muito tranquilo. Então, quem tiver vontade, corre atrás, tá? Porque vale a pena. E é uma independência, né? Que a gente queria também de mais pra frente aí comprar um carro e sair pros lugares com o seu carro. É maravilhoso, né? Deve ser maravilhoso. E, gente, já vou falando. Quando eu tiver o meu carro, eu vou gravar pra vocês, tá? Um belo dia. Vou gravar, assim, a pista, eu dirigindo. Vai ser maravilhoso. Vai ser incrível. E é isso, gente. Eu espero ter tirado alguma dúvida que vocês têm. Se vocês tiverem qualquer dúvida também sobre alguma matéria, alguma coisa que vocês já viram em autoescola ou, se não, já viram na pista ou gostariam de aprender, coloca aí nos comentários. Eu posso aparecer aqui e falar Olha, gente, vamos lá. Vamos aprender legislação. Então, assim, coloca aí nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer dica também, qualquer ideia, até mesmo pra vídeo aqui pro canal, tá bom? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de avaliar o vídeo, que é muito importante. Deixar o seu comentário, também é muito importante. Se inscrever no canal e ativar as notificações pra não ficar por fora de nada, tá? Então é isso. Deus abençoe a todos vocês. na fé de Deus. Um beijo. Fui! Tchau! 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 Tchau!